Oi, ai! Que delícia, tava morena, vai novinha, vai! Caca, cala! Eita, eita, hein? Eita, eita, novinha, oi? Eita, eita, hein? Eita, eita, novinha, oi? Olha aí, caralho, cê foda, hein? Eu tô passando o viru Eu tô passando o viru Eu tô passando o viru Foda falando que ama tropa dos covardes Toma essa filha da puta Toma caralho Toma caralho Eu tô passando Toma caralho Eu tô passando Esse é meu parceiro mano Didinho Moleque é pitbull de raça Tá em outro patamar Eta eta hein Eta eta novinha Eta eta hein Eta eta novinha Olha aí Caralho cê é foda hein Eu tô passando Toma caralho 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 eu tô passando Foda falando que ama tropa dos covardes Toma la voca falando que ama tropa dos covardes Toma sim filha da puta Toma caralho Esse é meu parceiro mano Didinho Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar